Música Envelhecimento é o nosso tema do espaço saúde. O processo de envelhecimento é inevitável. Todas as pessoas passam por isso, não temos como fugir. Não existe mágica para evitá-lo, por isso é importante encontrarmos meios de tornarmos esse processo o mais saudável e digno a todos. Mas como envelhecer com saúde e com mais qualidade de vida? A doutora Paula Gonçalves é a nossa convidada para falar sobre esse assunto. Doutora Paula, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Simone, eu que agradeço. Bom, para começar aqui o nosso bate-papo, qual é a atual situação do envelhecimento no mundo e no Brasil? Bom, o número de idosos no Brasil, ele cresceu 55% nos últimos 10 anos. E isso já significa 12% da população mundial. No Brasil, o número de pessoas com mais de 60 anos dobrou nos últimos 20 anos. Ou seja, estamos envelhecendo. Pois é, e embora seja um processo biológico envelhecimento, ele pode ser controlado? Sim, claro. A ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Viver com qualidade independente da idade. O envelhecer nada mais é do que a simples consequência de não morrermos antes do tempo. E envelhecer com saúde é o grande objetivo de todos nós. E sim, ele pode e deve ser controlado. Uma das chaves da longevidade é a gente ter hábitos de vida saudáveis ao longo da vida. E isso é como se fosse uma receita de bolo. A gente precisa dos ingredientes. E no envelhecimento não é diferente. Quais seriam esses ingredientes? A gente precisa ter hábitos saudáveis, a gente precisa ter uma alimentação regular, precisa praticar atividade física, precisa controlar um pouco o estresse, ter uma qualidade de sono melhor. E claro, manter um acompanhamento médico sempre. O envelhecimento saudável, ele baseia-se em cinco pilares. Quais são eles? Sim, os cinco pilares seriam alimentação saudável, atividade física regular, inserção social, uma saúde emocional e o controle de doenças. É claro que todos esses pilares, eles têm as suas particularidades. Mas, num geral, todos estão unidos no mesmo ponto, que é o estilo de vida saudável. Eu gosto muito de comparar com os nossos antepassados. Por quê? Se a gente pensar como antigamente precisávamos perpetuar a espécie e sobreviver, o que os nossos antepassados faziam? Muita atividade física, porque eles precisavam de caça, de agricultura, para poder cultivar alimentação. E a alimentação, então, incontestável. Era uma alimentação 100% saudável, sem exageros, porque não tinha uma abundância de alimentos, não tinha essa quantidade de alimentação industrializada, com conservante. Então, eles tinham uma qualidade de vida muito melhor. Em relação aos vilões do envelhecimento, quais a gente poderia citar? Sem dúvidas, os grandes vilões são os maus hábitos. A prática de fumar, utilizar bebida alcoólica, sedentarismo, poucas horas de sono. Esses são os grandes vilões de um envelhecimento não saudável. Alguns especialistas dizem que 75% da causa do envelhecimento seria hábitos de vida. E apenas 25% relacionado ao gêncio. O que a gente conclui? Não somos e não podemos ser reféns da nossa genética. Não adianta a gente culpar a nossa genética por alguma coisa que saia errado com o nosso corpo ou com a nossa saúde. Alguns estudos do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, eles mostram que hábitos como fumar, não praticar atividade física, baixa ingestão de frutas, verduras, legumes, o estresse, isso tudo acaba influenciando negativamente na nossa saúde. E muitas vezes as pessoas jogam a culpa na genética. Sempre, a maior parte já, porque a minha mãe, o meu pai, a minha genética não é boa. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Minha genética não é boa. Enfim, a responsabilidade é nossa, né, doutora? Em relação à alimentação, a importância da alimentação e também a questão da qualidade desses alimentos que a gente consome. Uma alimentação equilibrada é fundamental. A gente precisa se preocupar com o que a gente está colocando no nosso prato, com o tipo de alimentação que a gente come. Hoje, o mundo moderno nos dá muito alimento industrializado, conservante, cheio de conservantes, ricos em carboidratos, gorduras, pouco nutrientes. As pessoas do mundo moderno, elas se preocupam muito, elas passam muito mais tempo num mercado, nas prateleiras de mercado, do que na feira. Então, eu gosto de dizer, vamos mais à feira e menos ao mercado. Vamos procurar descascar mais alimentos e desembalar menos. Então, a gente precisa ter, prezar com a qualidade dos alimentos que a gente está utilizando. Com certeza. E a gente volta também um pouquinho na questão da atividade física, né, que você falou um pouquinho lá no início e a importância como sempre, né? Sempre, em todos os momentos da vida. Hoje, as sociedades médicas, elas preconizam uma atividade aeróbica moderada de 30 minutos durante 5 vezes na semana ou uma atividade de alta incensidade, 20 minutos durante 3 vezes na semana. Isso se falando em exercícios aeróbicos, caminhar, pedalar, nadar, correr. Já a musculação, ela se torna imprescindível na faixa etária geriátrica, porque além de atuar no fortalecimento muscular, fortalecimento osteoarticular também, melhora tônus muscular, ela ajuda muito no equilíbrio, na postura, ela ajuda a emagrecer, ela dá mais disposição, melhora o humor. E quando ajuda no equilíbrio, na postura, isso evita quedas também, evita a fratura de fêmur, que é muito comum na população idosa. Então, musculação sempre. Agora, em relação também a uma questão que a gente não pode deixar de falar aqui, é sobre a saúde emocional e social. Hoje a gente sabe que com o mundo moderno é um estresse total, muitas tarefas ao mesmo tempo. E de que forma, doutora, isso tudo influencia no envelhecimento? Eu vou responder a sua pergunta com outras perguntas. É normal tudo o que vivenciamos hoje em dia? É normal sair de casa já correndo, preocupado, estressado com o horário? E aí na rua você tem buzinadas, xingamentos? É normal a cobrança que o mundo moderno nos impõe hoje com tudo para ontem? Isso não é normal. Então, é importante a gente saber que ser comum não é normal. Comum é porque acontece todos os dias, mas definitivamente não é normal. A maior incidência de distúrbios psiquiátricos, por conta desse estresse todo, isso só vem aumentando. E isso assola a população mundial de tal forma que a incidência está muito alta. Isso aumenta irritabilidade, ansiedade, incidência de depressão, cefaleias, gastritis, dores de barriga, uma série de enfermidades. Doutora, nós sabemos que o controle das doenças ainda é o melhor remédio, assim também como a questão das vacinas em dia, não é mesmo? Isso mesmo. É fundamental manter a carteira de vacinação atualizada. E uma das principais vacinas para a faixa etária geriátrica é a da gripe, que é feita anualmente de acordo com a campanha vacinal. E tem também a vacina antipneumocólica, que previne pneumonia para os idosos que possuem alguma indicação. E o controle de doenças e a prevenção sempre o melhor. Sim, o controle de doenças ainda é um dos pilares mais importantes. Eu entendo, Simone, que nós médicos, nós somos treinados desde a faculdade para diagnosticar e tratar doenças. Também aprendemos prevenção, mas eu sinto que a prevenção vem sendo deixada um pouco de lado. Então, com o avanço da medicina moderna, os médicos são treinados exaustivamente para fazer diagnóstico e tratamento. Então, quando a gente faz o diagnóstico e tratamento, subentende-se que alguma coisa ficou para trás. Ou seja, a gente deixou de prevenir alguma coisa no passado. Como diria já Thomas Edison, ele fala, o médico do futuro não será aquele que dará apenas medicação, mas sim ele incentivará o paciente a se preocupar com cuidados com o próprio corpo, com a alimentação e com a prevenção das suas doenças. Doutora, e qual a dica para ressaltar tudo isso que a gente falou hoje aqui para a gente finalizar o programa? Cuide do seu corpo, ele é o seu bem maior. Alimente-se bem, coma comida de verdade, desconecte-se um pouco do mundo, vá ao cinema, ao teatro, saia para dançar, caminhe no parque, ria com os amigos. E, claro, mantenha sempre um acompanhamento periódico com o seu médico de confiança para atuar junto com você nessa parte da prevenção. E para encerrar esse nosso bate-papo, nada melhor do que um provérbio chinês que eu gosto muito, que diz o seguinte, o segredo da longevidade é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Acho que traduz bem tudo o que a gente falou hoje. Com certeza, muito bom. Doutora, muito obrigada pela sua participação e pelas suas dicas aqui, muito valiosas. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. E a você que está nos acompanhando, obrigada mais uma vez pela sua atenção. E não esqueça, se tiver alguma dúvida ainda sobre este assunto, mande a sua pergunta para a gente. espaçosaude.cnc.org.br Tchau e até o próximo programa. Tchau e até o próximo programa.